Minha querida Leudes, pode falar sobre vozes negativas na mente que eu não consigo controlar? O dia todo, pode me explicar? Muitos dizem que é diálogo interno negativo. Eu vou falar sobre isso de acordo com a minha experiência. Não vou falar sobre nada espiritual, transcendente, não. Na minha experiência é questão emocional. Eu não tenho conhecimento para falar sobre esses assuntos, então vou falar sobre a minha área. Na minha área, isso são pensamentos, né? São pensamentos, a gente pode ter pensamentos visuais, que são os pensamentos, as imagens. Podem ter pensamentos auditivos, que a gente pensa como se fosse voz, geralmente a nossa própria voz falando. E esses pensamentos negativos, eles são formados de acordo com as informações que a gente consome. Então, se você consome muita informação negativa, seja em jornal, seja em televisão, seja lá onde for, é muito comum disso te causar esse tipo de pensamento. Mas também, quanto mais foco você dá, quanto mais importância você dá, mais eles aumentam. Pode perceber o seguinte, se você der foco, ele aumenta. Se você ignora, ele some. Então, são pensamentos, são imaginações, são imagens mentais, que quanto mais foco você dá, mais eles aumentam. Quanto menos foco você dá, mais eles vão embora mais rápido. Então, reflita sobre qual é a melhor opção a se fazer. Boa noite a todos. Às vezes, o pior às vezes, é pensar que não vai conseguir achar uma saída devido a tantas tentativas sem sucesso. Meu amigo Paulo, é o seguinte, imagine que cada tentativa que você fez te deixou mais próximo da cura. Nem que não tenha servido para nada você aprender uma maneira diferente de não conseguir a cura. Teve uma frase que eu ouvi uma vez, não sei quem foi que falou, não sei se foi Isaac Newton, não sei, eu não sei. Eu vou dizer que foi Isaac Newton que perguntaram para ele o que ele achava de ter errado 100 vezes para construir a lâmpada. Alguma coisa assim, eu nem sei se foi Isaac Newton que construiu a lâmpada, eu estou dando um exemplo do que vem na minha mente. Vocês me corrigem aí se foi. E ele falou assim, não, eu não errei 100 vezes. Eu aprendi 99 jeitos de não fazer a lâmpada. Ou seja, ele estava encarando o erro como um aprendizado. Então, você também, meu amigo Paulo. Encare as vezes que você tentou tratar a sua ansiedade e não deu certo como um aprendizado. Para que você possa evoluir. A gente passa por coisas assim. A gente, sempre para que você chegue a algo que dê certo, você vai passar por coisas que não vão dar certo. Isso faz parte da vida. O problema é quando você desiste. Não desista de viver bem. Não desista da cura. Se você quer conversar comigo, saber mais sobre o meu tratamento emocional, aí no chat eu postei um link. Se você clicar no link, vai diretamente para o meu WhatsApp ou adiciona esse número aqui. Aqui? Adiciona o número e me manda oi, Joébton, assisti sua live. Quero saber mais sobre o tratamento. Me explica aí como é que você trabalha. Ou me explica o caso que você está passando. O que você está sentindo. Talvez eu possa ajudar. Talvez hoje mesmo você já inicie o tratamento. Muito obrigado pela presença de todos. Um forte abraço do Joébton Rodrigo. Nunca se esqueça o sucesso que está na sua mente. Abraço. E até lá.